Best for Soil. Saúde do solo. Informação prática. Olá, eu sou a Saskia. Um solo saudável é bom para a produtividade e qualidade das culturas. Estamos aqui em Swifterbund, onde estão a ser feitos os preparativos para semear um adubo verde. Uma das maneiras de fazer e manter um solo saudável. A saúde do solo é a capacidade do solo para lidar com as doenças e pragas que aparecem, mantendo os seus níveis populacionais suficientemente baixos para que as plantações não sofram danos. Um ecossistema de solo saudável contém uma rica biodiversidade, quantidade suficiente de matéria orgânica do solo, micro-organismos, nematodes, artrópoles e minhocas. Os micro-organismos principais são as bactérias, os fungos e os protozoários. Eles são especialmente abundantes na área próxima às raízes das plantas, onde interagem de várias maneiras. A matéria orgânica do solo é a base para solos produtivos. Permite mais atividade e diversidade de vida no solo, o que por sua vez estimula os processos do solo que contribuem para culturas saudáveis. Os micróbios do solo estimulados pela matéria orgânica podem suprimir micro-organismos patogénicos, libertar nutrientes minerais e melhorar a estabilidade dos agregados do solo. A melhor prática para aumentar a matéria orgânica do solo é adicionar matéria orgânica já estabilizada, como o composto. Muitas práticas agrícolas podem ajudar o ecossistema do solo a funcionar de maneira ideal e a melhorar a saúde do solo. Quanto maior for a combinação de práticas, maior será o efeito potencial na saúde do solo. Práticas preventivas, como as culturas de cobertura, promovem a vida benéfica do solo, o que por sua vez contribui para as culturas saudáveis. Aqui vemos um bom exemplo de uma combinação de duas melhores práticas, culturas de cobertura e de desinfecção anaeróbica do solo, TAS. Culturas de cobertura, como as venho italiano, podem ser incorporadas no solo para, por exemplo, acumular matéria orgânica e melhorar a estrutura do solo. Quando combinado com a desinfecção anaeróbica do solo, o ambiente do solo fica temporariamente anaeróbico. Certos micro-organismos são estimulados a crescer e, sob condições anaeróbicas, produzem substâncias supressoras ou tóxicas para várias pragas e doenças transmitidas pelo solo. Dessa forma, as culturas recuperam o ciclo de nutrientes e acumulam matéria orgânica do solo, enquanto o solo é desinfetado pela prática da DAS. A solarização é uma técnica semelhante. Na solarização, o solo é coberto com um filme plástico transparente para capturar a radiação solar, acacendo o solo a uma temperatura que mata doenças e pragas. Na biosolarização, a velocidade do processo é aumentada pela incorporação de composto ou outros corretores orgânicos. Ao entender o ecossistema do solo e como as práticas acima e abaixo do solo o afetam, podemos beneficiar das suas funções para aumentar a saúde do solo. E aí E aí